Se complicou, se complicou, olha o Leão chegando, o pênalti, e eu achei muito o pênalti, eu achei muito o pênalti, pênalti para o clube do Game, o pênalti sem, sem o que reclamar, tanto que você vê atletas e alunas que nem chegaram perto para reclamar, porque foi muito pênalti, e a torcida se anima!